Pilotos e comissários de bordo começaram hoje uma paralisação em nove dos maiores aeroportos do país. Ao longo da manhã, o movimento impactou mais de 100 voos. Os trabalhadores do setor aéreo cruzaram os braços logo no início do dia. Eles pedem às empresas aumento salarial e melhores condições de trabalho. Juntos, os nove aeroportos recebem mais de um milhão de passageiros todos os dias. A paralisação gerou um efeito cascata em terminais menores e a greve afetou mais de 100 voos. Na sexta-feira, o Tribunal Superior do Trabalho havia julgado a greve legítima, mas limitou o poder de pressão dos funcionários. A corte determinou que 90% dos serviços fossem mantidos e isso sem prejudicar o tráfego nos terminais. A paralisação dos aeronautas começou nesta segunda-feira e não tem previsão para acabar. São duas horas por dia, sempre a partir das seis horas da manhã. Aqui no terminal de Congonhas, o movimento causou o atraso de 38 voos e cinco foram cancelados. A hora é agora, o momento é esse e isso precisa ser feito. Tem que ter um basta. As empresas precisam alterar a sua forma de tratar os seus tripulantes. O movimento começou hoje, vai continuar pelos próximos dias até que nós chegamos a algumas...